Música Olá povo do Axé, tudo bom com vocês? Eu sou o sacerdote Michael, dirigente do tempo de Umbanda Paz Friando das Almas e este é o rei das sete cruzilhadas, localizado na cidade de Piracicaba SP. Pessoal, eu vim com uma simpatia de amarração, sim, com bonecos de voodoo, bonecos bruxos, né? Pessoal, antes de eu mostrar essa simpatia para vocês, eu quero falar um pouquinho sobre elas, sobre essa simpatia. É uma simpatia poderosa, uma simpatia maravilhosa. Aqueles que estão procurando, tá? Aqueles que estão procurando os vídeos por aí, eu tenho certeza que, quando vocês assistirem esse vídeo, eu tenho certeza que vocês vão amar essa simpatia, uma simpatia poderosa, com materiais aqui, alguns materiais um pouquinho mais complicados de fazer do que outras simpatias que eu tenho passado, tá? Mas eu tenho certeza que essa simpatia vocês vão adorar, uma simpatia forte, uma simpatia poderosa. E vamos lá para o material, mas antes de eu ir para os materiais, eu peço que vocês dêem um like, compartilha e assina o sininho de notificação, que é muito importante. Tá, pessoal? Vamos lá para os materiais. Pessoal, para essa simpatia de amarração com os bonecos bruxos, vocês vão precisar dos seguintes materiais. Vocês vão precisar de dois papéis brancos, tá? onde você vai colocar em um papel o seu nome e em um papel o nome do seu amado. Pessoal, é muito importante vocês entenderem que quando vocês forem fazer um trabalho, tanto um trabalho como uma simpatia de amarração, dê amarração, pessoal. Vocês têm que estar junto com a pessoa, tá? Se vocês estiverem separados, aí é outro caso, é outros 500, tá? Vocês vão precisar de um pires. Vocês vão precisar de dois bonequinhos desse aqui, ó. Só que, pessoal, optem em dois vermelhos, tá? Eu estou com um vermelho e um preto só para demonstração para vocês, tá? Vocês vão precisar de mel. Vocês vão precisar de fita preta, fita cor-de-rosa e fita vermelha, tá? Como vocês vão fazer, pessoal, para começar essa simpatia? Primeiro, vocês vão escrever de um lado para o outro três vezes, tá? Três vezes o nome seu. E no outro papel, vocês escrevem três vezes o nome do seu companheiro, tá? Vocês vão fazer o seguinte, vocês vão colocar um pouquinho de mel, tá? Depois que você escrever o nome, vocês vão precisar de um lápis. Escrevam a lápis também, pessoal. Escrevam aqui. Três vezes em cada papel o nome de um, três vezes em cada papel o nome do outro. Aí vocês vão colocar um pouquinho de mel em cima do papel. Veja como é que eu fiz aqui, ó. Coloquei um pouquinho de mel para que ele grude, tá? Face a face, pessoal. Pode ver. Ele foi grudado face a face. Aí vocês vão fazer o seguinte. Para ficar mais fácil para vocês conseguirem montar a simpatia, vocês colocam um bonequinho. Se você for homem, você pega um bonequinho homem e um boneco mulher. Vocês colocam o papel por cima, tá? E o outro boneco por cima. Ele vai ficar assim, ó. Frente a frente com os nomes. Pessoal, é uma simpatia poderosíssima. Eu tenho certeza que vocês vão ter resultados maravilhosos com essa simpatia, tá? Vocês vão começar pelo carretel de linha preta. Como eu não vou usar o carretel de linha preta, eu vou usar só um pedaço desse fitilho aqui para eu poder amarrar. Para eu poder amarrar. Vocês vão começar o seguinte. Fita preta. Prestem muita atenção. Enquanto vocês estiverem amarrando, vocês vão ter que recitar o seguinte. Começando pela fita preta. Vocês vão dar 21 voltas. 21, pessoal. Não se esqueçam. A primeira frase que vocês têm que recitar é o seguinte. Maria Padilha. Isso não é brincadeira. Toda vez que faço essa oração, aí vocês têm que dizer o nome do amado. Vamos supor que é Carlos. Ó, vou falar de novo. Maria Padilha. Isso não é brincadeira. Toda vez que faço esta oração, Carlos, longe de mim, nunca irá semear. Aí vocês vão rolando e recitando várias vezes. 21 vezes. 21 vezes. Maria Padilha. Isto não é brincadeira. Toda vez que faço esta oração, o nome fictício Carlos, longe de mim, nunca irá semear. Deu 21 voltas. Vocês vão dar 3 nós. Tá? Dei 3 nós aqui. Com a fita preta, pessoal. Ó. Começou aqui, ó. 21 primeiras voltas. Agora, vai ter a segunda parte. Com a fita vermelha, pessoal. Tá? Não se esqueçam. Primeira parte, fita preta. Segunda parte, fita vermelha. Prestem atenção na oração, pessoal. Pra não se confundir. Enrolando a fita vermelha no boneco. Maria Padilha. Isso não é brincadeira. Toda vez que faço esta oração, o fogo da paixão de Carlos, longe de mim, nunca irá semear. Pessoal, vou repetir aqui a oração, tá? Enquanto vocês enrolam a fita, pra vocês entenderem. Enquanto vocês enrolam a fita, a fita vermelha, vocês vão recitar o seguinte. Maria Padilha. Isso não é brincadeira. Toda vez que faço esta oração, o fogo da paixão de fulano, tá? O nome da pessoa, ou o homem ou a mulher, o fogo da paixão de Carlos, longe de mim, nunca irá semear. Depois de ter dado 21 voltas de fita vermelha, você dá 3 nozinhos. 1, 2, 3. Bem apertado. Deixa apertado, pessoal. Isso se chama magia das fitas. Eu estou atando a energia aqui. Eu estou fixando. Eu estou unindo a energia aqui. Agora com a fita rosa, pessoal. Muito importante vocês prestarem atenção na sequência. Preto, vermelho, rosa. Eu estou aqui com o terceiro fitilho, só pra demonstração pra vocês. Com a fita rosa, pessoal. Vocês vão dando voltas e recitando a oração. Maria Padilha. Isso não é brincadeira. Toda vez que faço essa oração, que o amor de Carlos, fulano ou Maria, quem quer que seja, pra quem quer que está fazendo essa oração, essa simpatia. Repetindo. Maria Padilha. Isso não é brincadeira. Toda vez que faço essa oração, Carlos ou Maria, longe de mim, nunca irá semear. Maria Padilha. Isso não é brincadeira. Toda vez que faço essa oração, que o amor de Carlos ou Maria, quem quer que seja, longe de mim, nunca irá semear. E enrolando, pessoal. Terminou? Mais vinte, as vinte e uma voltas, vinte e uma, pessoal, não se esqueçam. Três nozinhas. Dei os três nozinhas. Olha como é que vai ficar os bonecos, pessoal. Energia atada. A força de Maria Padilha nos bonecos que representam vocês. Olha, um outro detalhe também, pessoal. Se o seu nome tiver voltado pra esse boneco, o papel tem que estar colado no peito desse bonequinho aqui. Então, vamos fingir que esse aqui sou eu. E essa aqui é minha amada. Então, o meu nome tem que estar aqui e o nome dela tem que estar aqui. É importante isso também. Terminou? Olha como é que vai estar. Olha, assim. Coloca no pires. Por que eu falei com o pires? O pires é o menos importante. É só pra não fazer sujeira. Por que? Vocês vão despejar mel sobre o boneco agora. Vocês vão despejar mel assim, no boneco. Vou despejar um pouquinho aqui pra vocês verem. Assim. Meleca o boneco de mel mesmo. Aqui eu tô só fazendo só uma demonstração, pessoal. De como é que é que é feita essa simpatia. O boneco vai estar todo cheio de mel. Toda na energia e numa ché de Dona Maria Padilha. Qual é o próximo passo? Vocês vão enterrar aos pés de uma árvore esse bonequinho. Você cava um buraco. Pode ser uma árvore de fruta ou uma árvore de flor. Menos um lugar onde tenha árvore com espinhos. Espinheiros. enterrou ali. Chama a força de Dona Maria Padilha. Mojubá para o Mojirá. Balaú para o Mojirá. Laroyê. Salve a força de Dona Maria Padilha. Eu entrego esses objetos ritualísticos em seu nome, Dona Maria Padilha. Faz a oração do seu jeito. Pedindo que o seu marido ou a sua esposa não vá embora. Não te deixe. Que fique junto a ti. Que seja fiel a ti. que os pensamentos sejam a ti. Tá? Fez a oração. Você dá três passos para trás recuando olhando para frente. Você dá as costas e volta embora para a sua casa. Pessoal fica assim essa simpatia a montagem dessa simpatia. Eu espero que vocês tenham gostado. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado dessa simpatia. Uma simpatia poderosa. Pessoal, assistam o vídeo para que vocês façam corretamente essa simpatia. Tudo certinho. É muito importante firmeza. É muito importante seriedade em toda simpatia que você vai fazer. Concentração principalmente. pessoal, quem não consegue fazer essa simpatia sem problema porque tem muita gente que fala que eu não tenho mão para fazer essa simpatia ou muitas outras. Pode estar me procurando eu realizo essa simpatia não só essa simpatia como trabalhos específicos tanto para amarração quanto para casas amorosas aduçamentos e tudo mais cabeça de cera. vocês podem estar me procurando sem problema o meu telefone é 991-474730 Os links das nossas páginas vão estar aqui na descrição do vídeo para quem quiser estar dando uma olhada no nosso Instagram na nossa página no Facebook no TikTok da Sociedade da Julie também que ela posta vídeo no TikTok pode estar se informando aqui embaixo pessoal, espero que vocês tenham gostado muito obrigado muito axé para vocês um beijão até a próxima like a bird on a tree I'm just sitting here I got time it's clear to see from up here I'm just waiting Obrigado.